Repórter Fraternidade Mocir Camargo, que mora em São Paulo, é músico, compositor e instrumentista espírita há 36 anos e também atua profissionalmente nessa área. E há três anos participa do Congresso Espírita de Uberlândia e o Céu. Boa tarde, Mocir. Qual é a diferença da arte espírita com a arte normal, já que você faz as duas coisas? Bom, como nós aprendemos com Emmanuel, a arte é uma só. A arte é uma só. Entretanto, quanto mais você tem esse progresso no campo do conhecimento, em que a humanidade avança naturalmente no campo do conhecimento, mais o universo da arte se apresenta para essa pessoa. Nós conhecemos, nós então adotamos a arte espírita no sentido de que o espiritismo nos oferece informações muito além do que até então nós, a humanidade de maneira geral, tem conhecimento. Sobre a reencarnação, os mundos habitados, comunicação das almas. Então, esses conceitos, esses temas não estão utilizados na arte ordinária, o espiritismo avança. Por isso que nós temos essa arte espírita, no propósito de falar da vida futura, da grandeza, da beleza, da transcendência das almas, da evolução. Então, é um bem divino, é uma informação máxima para nós, espíritos, em evolução, aí é o caminho do Cristo. Na arte comum, pode-se falar de diversas coisas, inclusive de vícios. Na arte espírita, tem que ter um cuidado maior com a temática? Sim, você tem que ter esse cuidado, aliás, esse cuidado é para qualquer artista. Todo artista tem que ter cuidado no que fala, porque a sua fala, o seu conteúdo, o que ele dirige às pessoas, ele está influenciando. Mas, certa vez, perguntaram para o Chico assim, Chico, Chico Xavier, do que o artista pode falar? E ele disse, ah, meu filho, o artista pode falar de tudo. Depende da forma com que ele fala. Então, depende muito da forma com que eu falo. Às vezes, eu estou falando de uma coisa boa, mas a forma que eu falo daquela coisa boa é tão caída, é tão aquém da alegria e do bem da própria coisa boa, que a pessoa que ouve não quer saber. E, às vezes, eu estou falando de uma coisa ruim e a pessoa quer saber. Então, depende muito de como eu falo. E, naturalmente, é importante selecionar os conteúdos, porque o artista é responsável. Ele sempre vai receber o reflexo daquilo que ele gerou para as pessoas. Você usa a música também no trabalho de evangelização. Como é que funciona esse trabalho que você faz? A nossa temática é sempre cantar a beleza. Oferecer às nossas crianças a esperança, a possibilidade do mundo melhor. O mundo já na Terra mesmo, a Terra nesse processo de evolução. Então, a nossa arte, a nossa música, ela fala para a criança desse mundo melhorado e que todos nós haveremos de chegar. Fala também, por exemplo, de uma música que nós temos, que chama-se... Ela trata de que lá na frente é mais bonito. Então, esses estímulos para que o espírito reencarna, uma criança é um espírito reencarnado na Terra, para que ele se sinta potencialmente forte, para dar conta das suas memórias, do que ele realizou no passado, resolver isso de maneira feliz. Porque vir para a Terra não é pagar dívida, não é se endividar, porque às vezes a gente vem para o planeta, além de pagar as nossas dívidas, nós endividamos ainda mais. Então, estimular as crianças, o espírito na idade infantil, para que ele procure sempre esse caminho cristão, o caminho do bem, o caminho que ilumina, o caminho que o torna uma pessoa de bem. Porque ele também é responsável pelo seu próprio progresso. Então, a finalidade da arte, ela entra como recurso. Eurípides Barçanulfo, esse grande trabalhador da educação do espírito, Eurípides, ele trata a criança como espírito imortal, e, portanto, a educação é para esse ser imortal, esse ser que vai avançando, 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 sem fim. Como nós dissemos, você participa do CEL, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, há três anos. Qual é a sua avaliação desses congressos? Ajuda a divulgar o espiritismo? O CEL, ele, como congresso, ele tem uma característica muito apreciável, que é a vibração cristã, a fraternidade. É um congresso que as pessoas veem pelas ondas vibratórias elevadas que aqui congregam. Hoje, na abertura, nós percebemos o nosso Rubens fazendo a prece, e ele dizia assim, olha, que tudo que nós fizermos, a prece com os trabalhadores, que tudo que nós fizermos seja, não para nós, o pessoal, mas que seja para o Cristo. O nosso trabalho para o Cristo. E, ouvindo assim, nós podemos achar que é pretensão, né? Mas não, Jesus esteve entre os apóstolos, Jesus está na Terra, colaborando, auxiliando o nosso progresso pela via das informações que ele emite, que ele manda. O Cristo organiza o progresso intelectual do planeta, o progresso emocional, o progresso do amor. Tudo o Cristo gera, organiza, faz a gestão. Então, está correto isso. O CEL tem essa característica. E, dessa vez, agora a gente vai revelar de primeira mão, já pode ser revelado, nós fizemos a canção, chamada Nosso Céu, uma música em homenagem ao congresso. Pode dar uma palhinha dessa música? Ah, não, isso não posso, não, porque pode ser que vai lá. É um spoiler. Ah, é. E tem a participação das crianças, tem couro, tem violino, então está muito bonito, está muito bonito. Ok, outra questão. O CEL é organizado pela Web Rádio Fraternidade, uma das primeiras rádios web no movimento espírita. Como é que você vê esse trabalho de uma rádio espírita para o mundo todo? É isso, né? Se ela estiver, como ser humano, nós somos muito reigados ainda no orgulho e na vaidade, se os nossos irmãos que estiverem por trás das comunicações se esforçarem o máximo para ficar isento desse orgulho e de vaidade, que nos caracteriza muito, as rádios, qualquer instrumento de comunicação na Terra cumpre um papel elevado e importante. Então, creio eu que até agora as nossas rádios espíritas, webs e etc., têm cumprido o seu papel de divulgar aqui o Cristo. A era nova, a boa nova, as pessoas mais felizes, as pessoas evoluindo na Terra, encarnando e desencarnando mais felizes. Para a gente encerrar, já que você não pode dar a palhinha da música, vamos relembrar pelo menos uma das suas músicas, a capela, sem comprometer muito a sua voz, já que você vai cantar depois? Então, sempre pede para cantar da nada da música Ama, e eu falei da nada porque ela realmente é uma música que é simples, mas pegou talvez pela sua própria simplicidade. Então, vamos cantar um trechinho de Ama, para registrar. Ama, que o amor eleva, viverás na Terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverão. Obrigado, Mocê. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador Prometido por Jesus. Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021. Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca até mais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador Prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade. Realização Web Rádio Fraternidade. Um evento.